Com consentimento, você beijar a Rachel. Cara, esse Rachel pro cara. Que mano é o Rachel, cara? As amigas tão jogando contra, né? Essas coisas me atingem, eu não gosto. Tipo, nossa, tá jogando contra? Minhas próprias amigas? Vê se manda aí no Vini, manda... Elas não têm coragem. Deixa eu pausar aqui, porque o Pierani mandou pular. E isso, o que aconteceu aqui? Ih, vaza tudo aqui, hein? Calma, apenas o áudio, apenas o áudio. Mas é isso, gente. Joga, pode jogar no colo da Dani. Tá? Peito vazando, tá bom? Mas tem um blã, né? Tá bom, mas vai dar merda, sem prazer aqui. Dani tá pegando o Pedro. Tá bom. Vamos pro quarto do amor. É o Pedro que acabou de falar... Caralho, Pedro, qual que é a tua? O Pedro que acabou de falar que não gostou de ficar com a Dani, ele tá pegando ela aqui. Vamos agora, se ninguém ver. Levantaram, muitas risadas. Estão se dirigindo ao... Estão se dirigindo ao quarto do amor. O Pedro, essa cena é impressionante. Esse maluco tá de pau duraço e ele tenta esconder isso da produção de uma forma fantástica. Repara, repara, repara. Olha só, olha só, olha só. Olha só, sem sacanagem. Olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. Olha, olha. Vai tomar, mano. Aí segue. Eles vão pro quarto. Eles vão pro quarto. Pô, sem sacanagem. Ele pega... Nossa, muito fio. Ele pega o peru dele. E faz um enrosco, né? Como se fosse uma camisa suja, tá ligado? Feliz, hein? Vamos se tentar. Ó, tá legal. Tô curtindo, tá gostoso, tá leve. Tá leve. Não fica no meu pé o dia inteiro, porque eu também não gosto de... Tá bom. Que isso, gente? Que isso? Su... Su... Eu e a Dani vivemos um momento. Não é que um ou outro tá se apaixonado, que tem casal. A gente vive um momento. Se tem uma... É que tu... É porque não dá pra ver, porque vaza, né? Mas... Um país que ali acende um fogo... Olha aqui, ele parece um coelho trepando, filho. Hum, que vergonha. Parece um coelho, filhote. Toca fofo? Não, pô. Parece que ele tá... Querendo derrubar a cama, pô. Parece que ele tá fudendo com a cama, não com a pessoa, tá ligado? Pô, porque a cama pula é brincadeira. Tudo bom, Dani Maski? Puxa, Dani Maski. Puxa, Dani Maski. Nossa, você voltou meio avermelhado no rosto. Parece que fez um exercício físico. Caralho. Lá vai ele, ó. Moleque, papo reto. Tu vê que o guerreiro, ele... Olha só como é que foi a performance do guerreiro. Ele tá mancando, mano. Olha isso. Falou que tá mantitolando, filho. Não é maldade minha, mas eu não sei até que ponto ela realmente gosta do Guto ou até que ponto... E eu... E a minha preocupação... E a minha preocupação é enquanto amiga dele. Aí... Cara, eu vou te falar um orgulho. O Guto, o Guto, ele tá irritante com essa questão aí da garota, né? Do nada, ele colocou na cabeça dele que ele gosta da menina. Ele não deu nenhum indicativo disso em nenhum momento. Só que agora ele gosta da garota e, porra, ele tá... Ele tá possivelmente se envolvendo nessa situação de poliamor. E eu não sei como eu estava sentindo a relação a isso. Mas eu achei que faltou um pouquinho de senso do Guto, porque ele se colocou no lugar do homem desejado que termina e volta com as meninas na hora que ele quer. E não é assim. Porque se for assim, eu me retiro. Não é bagunça. Ele falou assim, olha... Caralho, não é bagunça. Veja bem. Não é bagunça. Olha, eu cheguei numa conclusão de que eu não quero deixar de ficar com vocês. É... Eu quero conversar com vocês. Só que ele queria conversar com a Isa pra saber. Porque ele ia chegar na Isa e falar assim, olha... Eu tô pensando muito nos outros e não tô pensando em mim. Porque não é a vontade dele. E aí foi quando eu acho que a Isa decidiu ser do poliamor também. A Isa disse que tudo bem ser do poliamor, que ela queria continuar ficando com o Guto. Então ela ia tentar entender o jeito dele. Só que pra mim, eu fico meio desconfiada. Porque isso não é simplesmente você acorda e decide que você vai ser diferente. É um processo. Essa questão do poliamor aí... Caralho, mané. Que sacanagem. Parece que ela vai virar sócia de um clube, né? Do Yacht Club, né? Não é assim. Você não decide ser do poliamor. Você não decide. Não é assim. Você tem que ser escolhido. Tá ligado? Hoje a Laricinha, ela tá bem quieta. Comendo quieta. Nesse exato momento, o Paulo Vítor e a Lari estão embaixo do dredom. O Paulo Vítor, ele aparentemente, tá tentando mixar alguma música embaixo do dredom. Ele não para, ele não para de... Ele é muito fã do Alok, né? E ao mesmo tempo, o Matheus, que é Matthews, na verdade, e a Rachel, estão também nos... É na cama. Falei com o Matheus que eu vim de fato... Tá bom. Aqui já dá para ver legal. Beleza, obrigado. Falei com o Matheus. Falou o que com o Matheus? Procurando uma conexão e tudo mais. E eu acho que, para a gente ter essa conexão, vale de muitos mais dias, sabe? E ele, muito carinhoso, acho fofinho nessa, falou que me entende, que também pensa igual. E que, assim, se for preciso esperar, ele espera. Então foi bem bacana. É, não imagino, né? Caralho, cara, olha o que você tá fazendo, meu irmãozão. Tu tá de fralda? Não imagino, Rachel, que vocês vão namorar no primeiro dia, né? O meu é o modelito calçadinho. O seu ladinho, né? Não sei o que eu tô falando também. Tudo bem? Tudo bem? Respirando? Respirando, todos nós, graças a Deus. Como é que vocês estão? Por aparelhos, nós respirando. Tem carinhas novas aqui, né? Sim. Uma carinha específica. Raquel ou Rachel? Rachel. Rachel. Cara, eu tenho certeza que ela inventou essa porra de Rachel. Ela é Raquel. Chegou lá e falou, ah, é Rachel. Tá ligado? Foi muito legal. Uma experiência muito, assim, agradável. Eu de maluca. O pessoal me recebeu super bem. Estou super feliz porque tá todo mundo bem até agora, inclusive. Enquanto acho, né? Não se acostuma, meu irmão. Por enquanto, né? Mas o pessoal foi bem receptivo. É. Eu sei que é sempre um dia muito tenso, né? Dia de eliminação, mas sobraram sorrisos pra você. Ah, foi bom, foi bom. Muito bem. Coisas tristes, mas sobraram. Conheci a Ana Clara hoje. Linda, maravilhosa. Já fiquei nervosa ali também. Ela falando comigo. Olhando pra ela e falei, ah, meu Deus. Eu quero abraçar você. E aí? Me conta. Seriedade. Liza, Thaís, Vini. O que vocês acham que aconteceu no fim do túnel? Qual foi o critério, né? Ele salvou vocês ou tirou o Diogo do game? Eu acredito que tirou o Diogo. A gente fala sobre conexões o tempo todo, então... O Diogo era muito amigo de todo mundo e tal, e você sempre deixou bem claro que a gente não veio pra fazer amizades e sem conexões. A gente amava muito o Diogo e o Lamela lá também do outro lado era a mesma coisa. Eu acredito que tiraram o Diogo e o Lamela. E você, Thaís? Eu tô mais forte, tá bem? Respirando. Nossa, eu vou ter que a pele linda. Foi melhor que o sexo. Alô, cara! Alguém me manda pro filho. O que é isso? Gente, gente. Cara, como é que ia ser sua vida sem sua vida se sua vida saísse? Sei lá, você ia ter outra vida, né? Não, acho que... Não, né? Caralho, papo reto. Ana Clara vai bem nessas... Diretas que dá, né? Caralho, moleque. Deixou ele sair gração, mano. Que outra vida eu não teria, não. Mas, pô, querendo ou não, a Lisa é o meu elo mais forte dentro da casa, né? A pessoa que eu me conectei desde o começo. A gente tem uma troca, tipo, muito legal, um carinho. Pô, e se Lisa sai, eu ia seguir minha vida aqui dentro do jogo, certeza. Mas eu ia perder uma pessoa muito especial dentro da casa. Alguém quer passear? Eu! 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 Alguém quer fazer um shipper? Eu! Ai, eu quero! O Paulo Vitor não quer nada lá. Ele tá tranquilão, ele não levanta a mão pra nada. Que bom! Agradeço muito o interesse de todos na vaga, mas não é pra interessados, né? Vamos ver quem o Túnel decidiu pra ser o shipper de hoje. Túnel! Quem é o shipper de hoje? Me fala. Tem que ser... Caralho, do nada, já acabou de chegar minha filha. Quem que você vai mandar pra Tainája? Essa pessoa que se olhou, bateu o olho e falou. És tu. É o Vini. Meu Deus. Que vida! Tava bom demais pra ser verdade. Acontece, né? Ai, vida. Caralho, molecão! Que que ela aprontou? Vai lá pro recreio. Tá livre? Tô livre, tá livre. Tô livre, tá livre. Vou pro recreio. Fica tranquila. Vou pro balancinho pro escorrega, mas a professora tá me esperando dentro de casa. Dentro da sala de aula, na verdade. Quando ela for também, vai ser a mesma coisa. Ai, cara. Caralho. É inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. Só quero que chegue a minha hora também, né? Claro. E é que isso? Vai ter um momento de todo mundo, com certeza. Pode deixar que eu vou pro bolo. Estou aguardando ansiosíssimo. Não, eu vou promover isso. Então tá. Não dá de louco não, hein? Vamos resolver. A gente vai resolver. Promove outro pra mim também. Ô Dani, sucega. Ela é rabodia. Eu, hein? A louca. Vambora, Vini. Se prepara, rapaz. E aí? Linda. Como estão? Ótimo. Ótimo, hein? Meio, mais ou menos, né? Mais ou menos. Tá tudo bem. Sobrou carisma pra vocês me receberem? Ou vocês já gastaram tudo com a Tainá? Não, pra você sempre tem. Sempre tem. Ainda mais, olha esse lookinho. Não erra nunca. Ai, que emoção. Cara, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, né? Pra Tainá entrar, a gente teve que dar tchau pro Lemela. Correto. Uma pena. Uma pena. Uma grande pena. Fiquei muito surpresa. Eu achei que sairiam duas duplas. Então eu fiquei esperando isso. Eu também achei, mas não faria sentido isso, né? Não aconteceu. Eu falei, caramba. A gente voltou a respeitar. É, imagina. Se sai duas duplas, dá uma movimentada demais no jogo, né? Porque, tipo assim, o jogo tem que manter, apesar de ter que movimentar, tem que manter os laços, né? E as brigas também. Se muda tudo, fodeu. Mas enfim, eu vim mesmo pra te conhecer pessoalmente, óbvio, pra dar parabéns aos que ficaram. E aí eu queria saber se você quer ser, assim, recepcionada por mim com um bem-vinda ou você quer ouvir, você já foi chipada no date hoje. Opa! Ela não entendeu, tá ligado? Socorro! Não acredito. E aí? Rachel está preparada pra essa missão? Você acha que ela escolheu uma pessoa que você vai gostar? Ah, eu acho. Eu confio muito no gosto dela. Nosso gosto é parecido, né? Então, ai gente, que delícia. Eu imaginava que eu iria indicar alguém pra Raquel. Que eu iria pro date. Olha lá, tá vendo? É Raquel o nome da garota. Porque ela chegou lá, como ela é maluca, ela falou, Meu nome é Rachel, pô. Foda-se. Impressionante, cara. Até onde vai a loucura, né? Do ser humano. Não curte o dia, né? Caralho! Beijo pra vocês. Que delícia, não acredito. Sacanagem. Ai, que delícia, não acredito. Que sacanagem, tá ligado? Geral puto, tá ligado? Vai. Vai zaralhar no túnel, moleque. A mulher meteu um vestido de formatura, mano. É, assim que eu entrei no túnel ali, começaram a aparecer as fotos da gata. É isso, gente. E ele rindo, né? E ele tá risado. Eu olhei aquelas fotos e falei, gente, é o amor da minha vida. Cada foto que ia passando eu imaginava uma coisa diferente. Vou namorar, vou casar, vou ter filho. Filho? Muita coisa passou na minha cabeça, né? Ou pouca coisa. Sei lá. Só sei que eu comecei a ver as fotos da gata. É... Se é este filho, não posso acreditar. O dela ali, foi porra gatíssima. Bora pro agora ou nunca. Pode abrir. Chega de foto. Não tem como nem dizer ou não pra mulher dessa. E eu que fiquei meio naquela. Será que ela vai aceitar do outro lado ali também, né? Deposado e... Abriu! Fudeu! Eu achei que você ia me falar ou não. Caraca! Tudo bem? Prazer, tá lá. E aí, como que tá? Tô bem. Nervosa? Tudo bem? Tô um pouquinho. Ele, pessoalmente, ainda me surpreendeu mais do que nas fotos. Tipo, nas fotos ele tava um gato, né? Como é que foi lá a recepção? Cara, foi incrível. Pessoal da casa, surreal, vibe top. Ah, galera, eu tive essa troca com o Bruno do outro lado. A nossa casa, tipo, você é mais tranquila e tal. A daqui, tipo, a energia é surreal. É, eu já cheguei. Fizeram o body shot. Fizeram? Todo mundo te lambeu? Você lambeu todo mundo? Não, não. É, todo mundo me lambeu mais ou menos. Eu costumo beijar mesmo, né? Beijo, beijo. Eles não fizeram body shot com ela, não, mano. Bastante gente, mas não todo mundo, assim, de uma vez só. Tipo assim, o mais pico que é o seguinte. A partir do momento que os casais foram se formando e os problemas foram ficando maiores, eles não recepcionam as pessoas mais com tanta alegria assim, né? Agora você tem uma... O Bruno fez, é verdade. Agora você tem algumas amarras, né? Que não dá pra geral ficar se lamendo. Aí a merda tá instaurada. Pelo que eu conversei com a tua amiga, ela me descreveu um pouco do perfil que tu gosta. Aí lá eu imaginei que seria o Bruno ou talvez o Arturo. Não, é o Bruno. O Bruno, né? É. Ela falou que tu gosta mais de festinha, tá? É, street, pá, roupa, estiloso. E pra mandar pro Bruno seria o ideal? Ela pode mandar? Pode. Ela vai amar. Eu ia mandar o Bruno pra ela também. Ah, então estamos conectados então. Demais. Já conectou, né? Perfeito. Ó. Beleza, legal. Acabou o papo. Se eu só entender, eu posso mandar tua amiga pro meu amigo? Pode. E o que que tu acha? Acho maneiro também. Então, beleza. Feito... Feito aqui todas as etapas do... Da negociação. Vamos ao que importa, tá? Muito obrigado. Dito isso... Beleza? Forte abraço. Lá vai ele. Ah, já. Que velho, né? Todadinha do tanquinho, tá ligado? Que fica aqui no... Nossa, meu Deus do céu. Ele me beijava, eu passava. A mulher vai... Isso é São Gonçalo, né, minha gente? São Gonçalo é pra frente mesmo. A verdade é uma só. A verdade é uma só. Bateu o Tunico. Agora o Tunico me surpreendeu o Tunico. Muito obrigado, hein, Tunico. Pô, Tunico é absurdo. Faz muito meu perfil. Porra, gatíssima. Sem comparação. Um beijo, então. Surreal. O Tunico tá bem lá. Tá de casal, né? Tá laçadíssima. Mas quando tu chegou, ele ficou balançado, não? Cara, eu não sei, porque... Tipo assim... Agora é que eu conheci você. Ah, é? Eu não tô nem aí pro bruxo. É? Eu tô de casal lá também. Tá? Ai, cara, vocês são... Nem aguardaram a gente chegar. Ué, mas... Vocês nem esperaram. Me leva pra Casa Solar, pelo amor de Deus. Túnel. E tira aquela garota que ele tá de lá. Por favor. A sua amiga já chegou... Ai, papo reto. Se ela cair de paraquedas já... Nossa Senhora. Ô, a Lisa... Caralho, Lisa. Papo reto. Tu arrumou um problema pra tua cabeça que... Caralho, pra quê, mané? Pô, já pegou o time da parada. Conexões. Ela já pegou bem? Beijou todo mundo, pô. Ela beijou todo mundo? É... Não, mas é... Mas é o... Raquel, falso hipócrita. Ela dormiu com o Mateus, pô. Não, mas não rolou nada. Mas não rolou nada. Eu tô de cara com isso. Entendeu? Porque ela disse que não ia fazer isso. Não ia, né? É isso. Ela fala Raquel, mané. Ih, vida. Eu chamo todo mundo de vida. Pô, mano. I... Caralho, mané! Caralho, fu... Mano, impossível. Cara com isso. Entendeu? Porque ela disse que não ia fazer isso. É isso. É isso, querido. Ih, vida. Puta que... Porra que bateu a neurose dele pra caralho. Eu chamo todo mundo de vida. I... Pô, mano. Vida não, pô. Vida não, vida não. Não faz isso, não. Caralho, o guerreiro tava apontado pro Shell. Do nada, ele foi pra baixo, velho. Me chamou de vida ali. Tava assim, fez assim. É... Papo reto, moleque. Puta que pariu. Tá agora. Eu já tenho uma lá. É isso. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Faz um baralho, moleque. Ele ficou mal de cabeça, mano. Ele ficou mal de cabeça. Me abraça. Me abraça. Vamos ficar só no abraço. Pelo que eu percebi, pra aproveitar, ter essa experiência de, sei lá, de conhecer as pessoas. Mas não pra se conectar, entendeu? Não sei como é que tá ali. Ah, não. Acho que ali... Ah... Vai fechar. É bom que não... Não fecha, porra. Não fecha, porra. Foi um prazer te conhecer. Foi, né? Um brilho. Pô, fala muito bem de você lá, tá? Tá bom. Juízo, hein? Beijo. Juízo, mano. Pô, a menina é gata, pô. Podia ter mandado no começo isso aí, pô. Vocês são f**** da maneira. Não, meu, a gente tá lá. Bora pra Casa Solar. O meu foco é a Lisa sair da casa. Boa, boa. Esse é o meu foco. Gostei. Gostei, gostei, gostei. Isso é Rio de Janeiro, rapaz. Loucura. É isso aí, mano. Aê! Aê! Gente, eu tô em êxtase. Vocês já estão entendendo. Que gato, mano. Surreal. Eu falei, gente. Mano, vocês não estão entendendo. Foi um bagulho tipo assim, olho no olho, tá ligado? Ele me pegava aqui. Aí eu pegava aqui. Meu Deus do céu. Passei a mão. Ela é... Oi? Não termina a sua frase não, só mostra-la. Não termina a sua frase não. Não termina a sua frase não. Naquela barriguinha. Ah! Ah! Tirou um ano. Tirou um ano. As meninas que não gostaram muito. As meninas que não gostaram muito. As meninas não gostaram do que Arthur. A gente já beijou a boca dele também. Eu acho que tem mais menina querendo ficar com ele. Ah, não me diga. Tu descobriu isso agora, Tainá? Porra, Tainá! Ah! Aí as meninas acho que não gostaram muito, assim. Eu não achei que ele é metido. Não achei ele metido. Ah, mas amiga, 15 minutos. Não, não foram 15 minutos. Bem mais. Também não foi um momento que ficou aqui com a gente, né? Ah, tá. Quando a gente quer muito uma coisa... É, eu acho que ela acredita. Porra, pau pueto. Porra, caralho. Cai na real, garota. Pega a visão das meninas. Pega essa visão. Porra, já caiu no... Caiu no meu papo. Caiu no papo do cara de uma maneira inacreditável. Estou novinho. Tadinho. Pô, pra acreditar no Vini, papo reto, irmão. Tem que estar com muito tesão na cabeça. E ela tava, aparentemente. Porque ela ficou maluca. Um beijinho, porque eu saí sem te dar um beijo, né? E aí? Como foi? Gata. Ah, porra. Cadê o Pedroca? Cadê o Pedroca? Tu vai curtir a menina, mano. Fala, como foi? Vai, vai, vai. Cadê o Pedroca? O Pedro vem de toalha. Tu achou? Como foi a dinâmica? Abriu não, porra. Não abriu? Não abriu? Pô, papo reto. Se você mentir, esse maluco é foda. Ele vai... Fala que é mentira. Sério? É sério? Mas... Não abriu, mas... Abriu, pô. Vini voltou do date com uma cara meio de enterro. Não entendi muito bem. E a... Tu não entendeu porque tu não quer entender, porra. Pô, pelo amor de Deus, cara. Porra! Não entendeu? Primeira coisa que ele falou, porra, tu vai adorar. Porra, irmão, tu vai adorar. Porque, obviamente, que eu não fui lá pro túnel por mim. Foi por você, irmão. Eu tava te representando. Depois ele começa a contar, tipo, como foi o date. Faz algumas brincadeiras, né? Dizendo que o túnel não abriu e que no fim abriu. Ai, cara, Elisa. Ai, deu match. Deu match. Deu match. É, porra, né? A menina é gata, é gata. Tu vai curtir. Tu vai curtir. Não, segura aí, ninguém. Tu não vai curtir nada, Elisa. Vai curtir, pô. Vai curtir, vai curtir, Matel. Eu vou experimentar, rapaziada. Eu curti, pô. Curti, a menina é gata, pô. Linda. Parece alguém bem bonito, enfim, interessante. Que talvez faça o perfil dele. Isso me preocupa um pouco. E ela beija bem? Beija bem pra c******. Melhor que eu? Beija... Nunca. Beija bem pra c******. Jamais! 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 Ela beija... Ela beija... Ela beija bem pra c****** também. Ainda acredita. Volta ali, cheio de amores pra Elisa, né? Falando que o beijo da Elisa é melhor. O cara é... O cara sabe, né? Tem jeito, porra. Ele é muito um 7 e 1, cara. Não sei como é que o Bruno tá assim com ela. Ele me olha, a gente se olha. Tem essa... Ele se aproxima assim, mas ele dá definido no casal. Mas eu falei, ah, eu acho que você é um perfil pra ele. É até bom isso pra ele. Eu falei, eu falei, eu falei. Se ela... Não, se ela perceber essa troca de olhares dos dois, aí que ela vai sentar o pé, assim. Mas sabia que Tainá, ela... Assim, se ela ver que ela tá incomodando, aí mesmo que ela vai... Então vai dar m**** pra ele. Tá ligado? Assim. Do jeitinho dela, mas ela vai. Nossa, Tainá, se tu realmente faz isso, de dar em cima do boy da coleguinha que tá ali comprometida... Tá feio, né, gata? Tá bem feio. Tá bem feio! Cara, eu comecei a boa. Eu chamei ele de vida e ele, a vida não. Eu falei, ué? Eu chamo todo mundo de vida, eu chamo a Lisa de vida. A problema é da Lisa, eu lá quero saber de Lisa. Gente do... Gente. Mas não faz isso, não. Tá aqui. Boa! Treta, 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 treta. Tá começando a mostrar que veio, né? Tá certo. Mas aguente as consequências depois. Desculpa, mas eu tô errada. Eu gostei do garoto. Porra, eu gostei do cara. O bagulho bateu, mas ninguém falou que você tá errada. Entendeu? Olho no olho. Eu vou ficar lisa. Eu preciso ter um bolo pra você. Ai, mentira. Esse filhota puta é importante pro jogo. Ai, que delícia. Fez um bolo, mano. Uma torta de climal. Ai, que delícia. Quem fez foi eu, é pra quem eu quiser. Esse é o cara do Petit. Claro, né, amiga dela, puta. Eu me ficaria assim. Se falar da minha amiga, vai levar. Caralho, meteu o bolo ovos que pra jogo. É bonito o bolo. Tu chegou a ver ali em cima da mesa? Ó o bolo, moleque. Tá maluco, filhão. Vem, vem, vem. Calde de chocolate. Ai, ai, ai. O próximo episódio vai ter festas, putaria e muitas brigas. Bom episódio de hoje, mano. Gostei. Gostei a vera. Bom, vamos pra dar uma movimentation. Movimentation. Movimentations.